E a afinidade das câmeras? Oi! Tudo bom? Não tem. Calma aí. Bom, temos a Clara aqui agora. Calma aí, acho que eu não preciso de apresentação ainda. Todo mundo já se apresentou. Clara, fica ali. Isso, exatamente. Agora, a mesma coisa, mano. Vou chamar aqui a fila de candidatos dos que restaram menos o nosso Manguyang César ali. E eles vão formar uma fila aqui atrás e ela vai escolher sim ou não. Beleza? Ah, o cara que foi escolhido não vem? Não, é. Ah, o cara que foi escolhido tá fora, né? Porque, pô...